Fábio tá aprontando alguma coisa nesse... Não, o que que tá aprontando aí? Pô, tô criando uma campanha aqui, pra essa semana. Muita gente tá criando espelhamento, né? Pra ver o YouTube com as crianças, né? E aí eu criei essa campanha, que é o mesmo espelhamento que eu uso no meu carro, que é esse aqui, ó. Né? Você pluga, a pessoa pluga no USB do carro. O legal é que a pessoa pode receber do Brasil inteiro. Não precisa de instalação. Ela pluga no USB do carro, o carro precisa ter CarPlay de fábrica. É qualquer carro com CarPlay. Pluga no USB, ela vai ter o espelhamento do smartphone, ela consegue ter o vídeo aqui do YouTube, do pendrive, né? Ela grava os vídeos. Criança é o seguinte, Diogo. A criança você grava o mesmo vídeo, 50 vezes, o mesmo artista, e só muda quando ela troca de ano, de idade. Então aqui, espelhamento, USB, e ainda fica o CarPlay sem fim. Eu tô criando aqui, só até sábado, R$1.290. Custa R$1.600. Aí a gente criou uma campanha até sábado, pra R$1.290. Só até sábado. Custa R$1.290.